Brasileiros, esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Decreto? É grave. Preciso operar já. Antes da posse, não pode acontecer nada. Eu sou responsável pela estabilidade do país. Morto, o senhor não toma posse. Não deixe ninguém saber. Vão achar que ele está com câncer. Nós vamos entrar por uma porta lateral. Só com licença, por favor. Presidente! Por favor, deixa de passar. Cobre meu rosto, cobre. Cobre. Às 23 horas e 40 minutos. O que é isso? São deputados, senadores, ministros. E alguns deles são médicos também. O senhor presidente da república, Tancredo Neves, foi acometido nesta quinta-feira de um quadro abdominal agudo. Não é apendicite. O presidente passa bem. É preciso informar a família que a situação é grave. Estou cansada, isolada. A constituição será cumprida. É o Pinote? O destino me colocou aqui para salvar o senhor. Tanta gente querendo salvar o presidente que vão acabar matando o paciente. Ah, Brito. Cura logo esse homem. Meu Deus. Ele não está ventilando. O que é que está acontecendo com o meu marido? Tem infecção. Estamos perdendo ele. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Vai reabrir o homem de 75 anos pela terceira vez? Você operou errado. Ele está chocando. O que vocês fizeram? Nós? O senhor é um médico medíocre? O senhor disse ao meu marido que o senhor ia salvá-lo. Ele não sai vivo dessa mesa. Eu estou apavorado. Vai lá! Vai lá e salva!